O que marca a passagem do tempo para você? Horas, semanas, meses ou momentos e experiências? Na Cisco, o último ano foi marcado por projetos inesquecíveis e transformadores que vamos lembrar com muito orgulho quando olharmos para a nossa história. Há exatamente um ano, criamos o programa Cisco Brasil Digital Inclusivo, o BDI, para que juntos e através da tecnologia pudéssemos impactar a vida de milhões de brasileiros. Acreditamos demais em nosso país. E essa foi uma forma que encontramos de retribuir todo o carinho que recebemos do Brasil nos mais de 25 anos que estamos aqui. Neste ano, ajudamos diferentes frentes. Desde um estudo completo sobre o impacto da pandemia e da tecnologia no futuro do Brasil, feito em parceria com a Deloitte, até a utilização do Cisco Webex, junto com o CNJ, para que a justiça brasileira não parasse. Acreditamos que a educação é o pilar para a transformação do nosso país. Por isso, estamos apoiando a iniciativa BNDES Educação Conectada, com o objetivo de inovar e digitalizar a educação no Brasil. Enquanto isso, o programa de cibereducação está capacitando milhares de estudantes, criando a nova força de trabalho em cibersegurança. Escrevemos o e-book Escola Conectada, gerando reflexões sobre o uso de tecnologias aplicadas à educação e à experiência de aprendizado. Projetos de inovação foram iniciados com o SENAI para acelerar startups com foco em soluções para a indústria 4.0. Com o Hospital das Clínicas de São Paulo, estamos criando soluções tecnológicas para melhorar a saúde pública e a vida de pacientes crônicos. Fizemos vários eventos e fechamos parcerias importantes, como a do MCTIC. Apoiamos o Piauí Conectado, um projeto que está levando internet de qualidade para todo o Estado e transformando a vida de milhares de pessoas. Em parceria com o Inatel, estamos apoiando o desenvolvimento do primeiro rádio 5G do país, com tecnologia brasileira feita por brasileiros. E antes que eu esqueça, estamos construindo o primeiro espaço de experiências em cibersegurança da América Latina, o Cisco Cyber Hub. Esses são apenas alguns exemplos dos inúmeros projetos que estamos desenvolvendo em nosso país. E isso é apenas o começo. Estamos focados para que cada iniciativa possa fazer a diferença na vida dos brasileiros. E assim, deixarmos um legado para esse país verde e amarelo que mora em nossos corações. Cisco Brasil Digital e Inclusivo. Clica Brasil Digital e Inclusivo. Obrigado.